Olá pessoal, Guilherme da Filmesportes falando. Hoje vou gravar mais um vídeo para vocês e apresentar esse produto que aparece aí na tela. E antes de começar a falar dele, quero convidar os atores a se inscrever no nosso canal, deixar seu like ou seu dislike, também nos comentários as dúvidas que você tiver sobre o produto, que eu respondo a todos. Bom, hoje trago para vocês o tênis Nike React Miller. Modelo de running, corrida da Nike. Destinado a esse modelo aqui, o foco deles é para corridas de longa distância. Ele é um tênis que normalmente, eu falando particularmente, eu acredito que ele seja um tênis leve, mas para corredores que buscam desempenho de corridas mais curtas, que buscam mais velocidade, talvez ache o tênis um pouco pesado. O peso dele varia em torno de uns 500, 550 gramas, dependendo da numeração. Mas para corredor comum, amador, pessoal que gosta de treinar, que é o meu caso, eu acredito que ele seja um tênis leve, coloquei no pé, achei ele, além de extremamente macio, leve. Bom, dito isso, vamos às características do tênis. Então ele é um tênis que possui um solado de borracha aqui, fora o EVA. Você percebe que é em todo o calçado, então isso daqui é para aumentar a durabilidade. Então para o pessoal que gosta de treinar, correr em longas distâncias, quanto mais borracha tiver, ajuda a tração e ajuda também na durabilidade do calçado. Então ele é um tênis que possui bastante borracha na parte do solado. Isso por isso também que ocasiona um ganho de peso no calçado. Bom, a parte de trás aqui do calcanhar, ele possui um contra-forte bem firme, a placa react. Isso aqui ajuda na estabilidade do calçado. É uma forma que a Nike encontrou para tirar aquelas placas que ficavam no calçado inteiro. Então eles colocaram na parte de trás, que geralmente é onde se inicia a passada. E aí ela ajuda na estabilidade do passo. Bom, o tênis é todo feito em mesh. Não possui costuras. Essa parte da frente do calçado é para dar uma maior resistência, já pensando em longos percursos. Então às vezes o pessoal, por causa de ser de tecido aqui, o que ajuda na respirabilidade, eles fazem essas biqueiras, que também o fato de você estar toda hora forçando na corrida, isso aqui ajuda na durabilidade do calçado. Ele possui um ajuste como de comum nos tênis da Nike, para quem já acompanha os tênis da Nike, esses ajustes aqui no cadarço, para que o tênis fique mais firme. Na parte interna dele tenha uma fita, aí na hora de você fazer o ajuste, ele vai deixar o seu pé mais firme na parte de dentro. Outro detalhe muito importante nesse modelo aqui, a base dele na frente está mais larga, tá? Então às vezes, geralmente, os tênis para corrida, eles costumam ser mais estreitos. Esse aqui a Nike já alargou um pouquinho mais, justamente para te dar um conforto maior, pensando em alta quilometragem aí de corrida. Ele possui um calcanhar aqui de 31 milímetros e na frente 21 milímetros, então vocês percebem que ele é um solado, uma entressola alta, um tênis alto, o que dá um conforto muito grande. tecnologia React, né? Então, da Nike, é muito confortável mesmo, porém tem gente que às vezes prefere tênis de perfil mais baixo, né? A parte, finalizando aqui a parte do calcanhar, eu achei ela macia, tá? Não é tão fininho, ele é confortável, macio, coloquei no pé. Lógico que eu não corri, então eu posso dizer que na passada, na hora de você experimentar, o tênis é muito confortável. Um outro detalhe também, na parte da língua, ela tem o tecido, né? Que ajuda a respirar, só que ela é acolchoada. Não vai dar talvez para ver, mas ela é enteriça, ela é toda acolchoada. Isso para quê? Para que o cadarço não pegue diretamente no peito do pé, em cima, e acabe às vezes causando um desconforto, né? Geralmente os tênis para corrida de velocidade, corrida de percursos mais curtos, geralmente é quase um papelzinho, né? A língua do calçado. Então, essa daqui ele tem essa espuminha na língua, o que ajuda no conforto também do calçado, que você não pega o cadarço pegando no pé. Bom, pessoal, basicamente é isso. Ele tem os detalhes também refletivos, ó. Bacana aqui, aqui e aqui. É refletivo. E basicamente é isso. Esse é o tênis Nike React Miller. Existem outras cores também, tá? Essa é a cor que nós temos disponível hoje para compra no nosso site e também no Mercado Livre. Se vocês ficaram com dúvida ou têm dúvidas sobre algum outro detalhe do calçado, pode deixar aí nos comentários que a gente responde a todos. Um grande abraço e até a próxima!